Síntese do profeta Daniel, o item 6 do livro, Daniel na cova dos leões, estudando Daniel capítulo 6, versículos 1 a 28. O versículo 5 diz, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses homens já estavam ali há cerca de 70, 68 anos, porque foi no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, eles já estavam ali submissos a Daniel. E aquilo para eles era uma grande afronta, os sábios da Babilônia, submissos a um homem que na verdade era um escravo. O comentário diz, Daniel era um modelo de fidelidade a Deus e aos homens. A intenção dos adversários era criar um conflito entre a religião de Daniel e a religião babilônica. Este evento ocorre no governo de Dario sobre a Babilônia, logo após a queda da Babilônia com o império. Mas os persas também, eles eram idólatras, serviam a outros deuses. E Dario, estando ali na Babilônia, ele tinha que honrar os deuses da Babilônia, porque senão poderia haver rebelião no povo, tudo. A questão religiosa era muito respeitada pelos persas. Os persas respeitavam até a religião de Israel, tanto que Esdras relata no seu livro que Ciro autorizou que os israelitas voltassem e reconstruíssem o templo. Como o cativeiro durou 70 anos e Daniel chegou na Babilônia ainda moço, no início do cativeiro, concluímos que Daniel teria entre 80 e 90 anos. Por isso, ele não retornou para Canaã. Daniel continuou como ministro na Babilônia, sendo um dos três príncipes eleitos por Dario. Isso gerou uma grande inveja dos presidentes e dos outros dois príncipes. Esses príncipes e presidentes propõem que seja jogado na cova dos leões qualquer homem que não fizer petição a algum deus e não ao rei. O rei não percebeu que é a maldade dos seus presidentes e assinou a escritura. Daniel acabou por ser acusado e condenado, ou seja, o rei tinha que cumprir porque ele assinou uma lei. Vamos ler esse texto de Daniel, capítulo 6, versículo 7 e o versículo 13. O versículo 7 diz que todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti ou rei, seja lançado na cova dos leões. Era uma petição muito estranha, como que o rei estaria durante esse período como uma divindade, mas infelizmente isso era natural entre os povos. O fundador da Babilônia, Semiramis e Nimrod, eles se colocavam como deuses. Nimrod era um deus e Semiramis, que era mãe dele e ao mesmo tempo se tornou esposa dele, ela se declarava mãe de Deus, se declarava também rainha dos céus e Nossa Senhora. Ou seja, isso daí é comprovado pela arqueologia. Você não precisa nem questionar muito de onde vêm esses títulos para Maria, de rainha do céu, mãe de Deus e Nossa Senhora. Todos eles vêm da Babilônia, vêm de Semiramis. O versículo 13 diz, Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, três vezes por dias, faz a sua oração. Bom, eles conseguiram com isso, conseguir com que o rei tivesse que punir Daniel, porque o rei não poderia ir contra aquele documento que ele assinou. O versículo 16, Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei foi pressionado a lançar Daniel na cova dos leões, pois não podia mudar qualquer lei assinada pelo rei. Quando o rei lança Daniel na cova dos leões, ele parece ter fé. Vejam no versículo 16, o que ele diz, Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então ele demonstrou uma determinada confiança no Deus de Daniel. Ele fala com convicção, ele te livrará. Mas pela manhã foi com voz triste, não acreditando mais no livramento. E até os versículos anteriores, do 17 ao 19, diz que ele foi para o seu palácio e ficou triste. Se ele tivesse realmente fé que o Deus de Daniel livraria, ele teria dormido tranquilo, mas ele nem dormiu naquela noite. E no versículo 20, diz que ele foi triste, ou seja, perdeu a sua fé. Veja o que diz. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então o exemplo de Nabucodonosor é um exemplo de um homem que de fato ele não conhece a Deus. Se ele conhecesse, ele não estaria triste. Todo aquele que tem uma experiência real com Deus, ele continua confiante. Então, o resultado foi que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Essa foi a resposta de Daniel. Dizendo também que não havia nenhuma culpa nele. O rei ordenou que fossem lançados na cova os acusadores de Daniel. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o exemplo de Daniel aqui, do rei Dario, é um exemplo de alguém que realmente conhece a Deus como Daniel, um exemplo de alguém que não conhecia bem a Deus. Bom, o texto prossegue. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Diz o versículo 26. Daniel, que havia influenciado por 70 anos no Império Romano, ou, desculpe, no Império Babilônio, mantém a sua influência, levando Dario a fazer um decreto, demonstrando respeito ao Deus de Daniel. Esse texto, vamos dizer, é um texto histórico e é um grande exemplo para a nossa fé. E é um texto histórico e é um texto histórico e é um texto histórico.